Olha aí, vem cá, vem cá, Raja Seminoves, nós temos aqui três ofertas sensacionais, esse aqui você já conhece, esse aqui é o DG, e ele está aqui para... Atender você! Maravilha! Ó, tem muita oferta boa agora nesse comercial, hein? E ó, atenção pra esse, pra esse do bloco, daqui a pouquinho nós vamos chegar nela. Eu vou chegar nela. Vamos começar com essa Renegade, que também não fica pra trás não, hein? Vamos lá. Linda Renegade 2021, longitude 1.8, carro espetacular, adital, banco em couro, automático, carro show. Ô, DG, 2021? Exatamente. Nem parece. Olha a KM dela, vai aparecer pra você, ó. Aqui, aqui dentro, que maravilha, hein? Baixa quilometragem, e aqui dentro parece carro zero, de tão conservado que está, que maravilha. Agora só falta preço. Conservado é o preço, R$ 90.900. Opa, boa, boa. Gente, ó, negócio é o seguinte, doblou, se você está procurando doblou, eu sei que você já rodou o mercado, já rodou, já rodou, não encontrou aquela doblou, como é que te agradou, vem dar uma olhadinha nessa aqui. Primeiro, o carro aqui dentro está excelente, está muito novo, estofamento completo, é, é, claro que é completo estofamento, mas estofamento muito novo, carro está excelente, muito bem conservado. E vai até com o Giroflex aí pra você. Vai com brilho, brilho. Esse carro 2021, doblou, E6, 1.8, sensacional, com preço sensacional também, R$ 77.900. Tem que olhar o carro, eu tenho certeza que você vai, se você está procurando doblou, essa você leva. Quem vir, leva. Aqui, ó, sete lugares, carro pra família, 2023. Premier 2023, com um ano de garantia da Autocar Brasil, e laudo completamente aprovado, carro sensacional, 1.8 e sete lugares, com preço sensacional também. Antes do preço. Antes do preço. Um ano de garantia da Autocar Brasil, em quê? Motor e caixa. Motor e caixa. Agora vai lá, pressão, pressão, pressão. Falar baixinho. Não, precinho, precinho, precinho. Precinho, falar baixinho. R$ 95.900. Maravilha. Ó, vem pra cá, Raja Cm9, segundo piso, portal Auto Shopping. O DG está aqui esperando você. Agora. Pra te atender bem e fazer um bom negócio, vem pra cá. Raja Cm9. Raja Cm9. Raja Cm9. Raja Cm9.